Fala moçada, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos de banca CESP comigo na tela. A conjunção, porém, estabelece relação de subordinação sintática entre o parágrafo que ela inicia e o parágrafo anterior, de maneira alguma. A conjunção, porém, ela é exclusivamente coordenada adversativa. Então não tem uma relação de dependência sintática, de subordinação sintática. Isso cabe às conjunções subordinativas adverbiais, à conjunção integrante, que é substantiva, tá legal? Mas não as coordenativas. Então, errada a afirmação. Show de bola? Fechamos mais uma, valeu!